E o Iripita já tá aqui do meu ladinho, porque ele vai mostrar pra gente agora um mapa dos resultados eleitorais na Argentina. Porque a vitória ontem, gente, não foi apertada como tava todo mundo esperando, foi de lavada. Por quê, Iori? Doze pontos, doze pontos de diferença. Exato, né? O arredondamento chegou a essa distância. Boa tarde, Raquel, boa tarde a quem tá com a gente e aos meus colegas também que já falaram. A gente tá projetando um mapa aqui que a gente pegou emprestado dos nossos colegas da CNN Espanhol. E aqui dá pra gente tirar algumas explicações pra isso, Raquel. Primeiro de tudo, onde está em violeta, que é a cor da candidatura, da coligação que apoia o Javier Millet, são as províncias que ele ganhou. E aí a gente percebe que Sérgio Massa ganhou apenas em três. Na província de Buenos Aires, a mais populosa, porém com uma vantagem muito baixa. Foi uma vantagem pra gente clicar aqui e ver os números certinhos, de menos, pouco mais de um ponto e meio de vantagem que Sérgio Massa teve. É pouco para o que ele precisava. Muita gente dizia que ele precisaria ter dez vezes mais essa diferença percentual pra ter chance de ser o vencedor e chegar à Casa Rosada, ao contrário do que aconteceu. Dentro aqui da província de Buenos Aires tem um pontinho bem pequenininho aqui, vou dar um zoomzinho rapidinho só pra gente localizar, que é a cidade de Buenos Aires. E aqui, olha a diferença, vou voltar aqui o zoom, 57 a 43, arredondando. Muito grande, ou seja, aqueles votos de Patrícia Buric, que ela tinha ganhado na capital, seja pelo apoio do Macrismo, seja por ela própria, conseguiram migrar para Javier Millet com muito volume. Outras situações... A cidade de Buenos Aires não dá votos pro peronismo, né? Há muito tempo, exato. E isso é uma das explicações também pra vitória de Javier Millet. Ele conseguiu não só ganhar, manter os lugares em que ele ganhou no primeiro turno, mas conquistar votos de regiões que ele não tinha sido mais votado. Por exemplo, a segunda província mais populosa da Argentina, que é a província de Córdoba. Quando a gente pega aqui, ele teve 74 a 26 no arredondamento. É uma vitória muito grande. E quando a gente vai para os distritos de Córdoba, que estão aqui do meu lado, você vê que Sérgio Massa ganhou apenas uma dessas zonas. Todo esse norte aqui havia dado a vitória no primeiro turno para o governador de Córdoba. Tem essa peculiaridade nas eleições da Argentina. Sérgio Massa não precisou deixar o Ministério da Economia. O governador de Córdoba, Juan Schiaretti, se não me engano, não precisou deixar o cargo. E todas aquelas regiões, embora eles...